Música Ora bem vindos a mais um vídeo aqui para o meu canal Desta vez estamos com o jogo Portal 2 Isto foi um pedido do meu filho que gosta muito deste jogo Gosta muito da série Portal Ele pediu-me para fazer vídeos deste jogo Sou sincero joguei uma vez ou duas neste jogo Mas fiz o primeiro nível e pouco mais Portanto tenho aqui um jogo gravado nem sequer sabia Mas vou começar isto com um novo jogo Para... Afinal já tenho aqui dois níveis feitos Já nem me lembro faz tanto tempo Mas pronto vamos ver como é que isto corre Aqui estamos Deve começar com um pequeno tutorial Depois Em compreensão com as regulações do estado e federal Todos os candidatos de testamento E o Centro de Apertura de Apertura E o Centro de Relaxação Deve ser revivido periódicamente Para um exercício físico e mental de saúde Ok Você ouvirá um buzzer Quando ouvir o buzzer Olhe para o cilindro Olhe para o cilindro Tudo bem Você ouvirá um buzzer Quando ouvir o buzzer Olhe para o cilindro Olhe para o cilindro Olhe para o cilindro E é só Siga Pronto Toca a drameira Siga para o bingo Adeus Seja Ai Caramba 9 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 8 00 2 10 9 11 9 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 10 9 9 10 9 9 2 O настоящiaARR Quitor flush Ellming Maluco, comparam com o maluco. Prepara, pronto. Ok. Ok. Vou abrir a outra cara. Olá. Ok. 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 Agora, você está por muito tempo, e não é fora da questão, que você pode ter um caso muito pequeno de maluco. Mas não se acelerou, ok? Mesmo que se você sente acelerado, tenta manter essa sensação. Porque essa é a reação adequada para dizer que você tem maluco. Você não entende o que eu estou dizendo? De nada isso? Não faz sentido? Diga-me. 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 Ok. O que você está fazendo aí é pular. Ah, você só pular. Mas não importa. Diga-me. Apple. Ok. Você sabe o que? É muito perto. Espere-me. Todos os guardaços de reação de reação são agora não funcionais. Por favor, por favor, por favor. Não sei se isso foi do jogo, mas é mesmo assim. Aí há como caramba. Olha, eu não ia mencionar isso para você, mas eu estou em água bastante quente aqui. Como você está fazendo lá embaixo? Você ainda está guardando? O poder de reserva foi fora. Então, claro, todo o centro de relaxação não está acabando de acordar os subjetos de testes. Espere-me. Isso é um pouco complicado. E aí há como caramba. 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 E aí há como caramba é que estou à cidade. E aí há como caramba é que estáidos. Ok... Batesse e uma balacha de lá para baixo. E o grande malquice. É o mesmo jeito para isto. Do outro lado daquela parede. Ok. Pois é, mas é ali em baixo. Tem o mesmo jeito para a coisa. Tá bem. Delicadeza. A arma que faz braços. Ok, está aí. Pumba, já foi tudo. Obrigado para avançar. Então pronto, vamos lá começar a jogar. Bem, aqui vamos lá. Agora, vou ser honesto, você provavelmente está em um estado de equilíbrio. Olá! Olá! E de novo, bem-vindos ao Centro de Apertura de Apertura. Nós estamos atualmente experimentando técnicas de pesquisas que possuem um significado potencial apocalíptico, além do nosso controle. de uma porta. Estão a mandar? Não. Estou a gravar agora. Boa! Resumo! Estou a gravar agora. Estou a gravar agora. O portal vai abrir e o teste de emergência vai começar em 3, 2, 1. Estão a gravar agora. Eu acho que ainda não lembro disto. A cor, bel 784. Capítulo emентase 2gai. Só de ver印immers inflexivas deixarem uma gerada. Estão a gravar acrescentes. Estão a Bachelor de Apertura him konkretes Datomatira. Esqueletriou a melã. Estão a gravar agora e ganonderes. Encerrando uma необходимоização diante evemos agora uma durura ummaker. E aqui vamos nós Isto é fácil, deixa eu ler E lá para o outro lado Ficar aqui o corzinho E siga Agora tem que saber que vai no outro botão Então este é Outro botão Vamos lá para ali Está relativamente rápido Eu este aqui por acaso Lembro-me Já foi ao tempinho que joguei isto Mas ainda aqui é bastante simples A coisa boa é que isto é fazer puzzles Portanto é um dos motivos Que eu incentivei o meu filho a jogar neste jogo Um bom cabra-cabeça Puxar um pouquinho pela violera Sim, governado para um tipo de rei animal Boa, conversa da treta Olha o maluco Olha isto tudo Estou com um bocada obra artística E aí pá Não dizem nada de jeito Deixo pior que o outro Isto tem que dar mais maluco A Ah Algumas testes de emergência Poder requer uma interação prolongada com o Lethal Militário Androides De resto Compasão Aleta fica até aqui Ah, ah Aqui estamos, para mais um, vamos lá ver o que é que aí vem, muito perigoso, opa, jazz suave, jazz suave, jazz muito suave, Sua vida foi rápida, e caramba, foi isso. E agora, estou a fazer o que, e é uma coisa que eu gosto muito de fazer, mandaste as câmaras de abaixo, hehehe. Então, um cubo, primeiro vou parar lá, quero ver aqui em baixo, então, vou por aqui, tal, vai este, e este está para cá, oi, não fuja. E agora, tenho que ir para aqui, abrir para, e lá vai, siga para quem quiser. E agora. E agora. E agora. E agora. E agora. E agora. E agora, vamos lá, fazer um. E agora, vamos lá, vamos lá. para o outro Isto é sempre para abrir Isto é para arrumar Vamos lá a seguir Bolas de fogo meteoritos para objetos espaciários Ok Ah, pois, está sendo parado para a parte do teste Estou indo para onde? O que passa para lá? Ok, está por aqui e agora Portanto, serve Tem que fazer o que? Estou em cima Faz o que? Seguro o botão cubo A colo é só para o botão de porta por baixo Portal, na porta E se para cima do botão vermelho grande E agora Uh, escadinhas Dois escadinhas Dois botões Faz o que? Graça, vá Siga Oh, pois E siga E venha Oi Ok Faz o que? Sabe Ah Dic tac Dic tac Ah, que dá-te brade Ih, aqui está Cata Hehehe Tava Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá O que nos espera agora, até não me lembro nada disso. Aplicar as leis da física. Atenção bem, me lembro. Ali...sais para o passo disparado lá para o outro lado. Uuuu! Já estás. Preciso de todo o cubo. Não cais no sítio de serva, não? Não. Espera onde mais. Não sei que ele conseguiu acertar, mas ele vai cair. Ah... Bom... Não. Só o tempo de ir lá abaixo. Oh, que graças! Então, onde é que ele está? Onde é que ele está? Por cima dele, DUP. Por centrar aqui o buraco. Que é por aqui iremos a direita. A cá. Vamos lá ver se... Ah tá, pois já lá está. E não vou eu. E já cá estamos. Vamos lá. Uuuu! Por isso, graças! Um pequeno boy. Que descobriu esta faculdade. Amid as ruínas da civilização. E calma. E lembrem. O teste é o futuro. E o futuro começa com você. Cubozinho. Como é que eu vou apanhar de lá com o cubo? Ah... Hum? Ali? Não. Como é que eu vou apanhar de lá com o cubo? Como é que eu vou apanhar de lá com o cubo? Ah... Não. 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 Já foi. Vou apiscar. E vou para o bolo e... Não dá. Ó bolo. Será que aqui dá? Vamos lá ver. É... Não deu. Não estou nada onde queria estar. Não sei se é ali. Vai. Entra no diagonal. Ah... Está bem. Está bem. Está bem. Está bem. Vamos lá ver. Agora tem que ir lá para baixo outra vez. Mas tem que ir para aquele lado. Então o mais direito é mais ou menos para ali. Entra bem. Vamos lá ver. Vamos lá. Vamos lá. ر esto já está para o portal. Ih. Passamos com o cubo na mó. E tudo. E é. Me largamos. Maravilha. Aí está. E agora? Naquela direção. Não faz muito. Essa direção. a gente mudou já e siga, salta, salta, deixa de cair, ah, falhou aqui um boquidinho, olha o que que era a dizer ah, isto, isto, estamos, siga, boa, não dizem nada de jeito esses gajos bem, este episódio vai ficar por aqui, obrigado por assistirem, espero que tenham gostado, se gostarem deixem um likezinho e até à próxima tchau, 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 tchau